Infelizmente eu estava na situação, a gente já tinha orientado ao grupo de amigos que ele estava no meio. Eles chegaram até a sair, mas a vítima retornou ao mar. E segundo os próprios amigos deles, eles tinham sido orientados, orientaram a ele a não entrar, mas assim ele foi. Quando eu e o meu companheiro avistou, ele que estava um pouco mais distante do que os demais, eu estava me deslocando para pedir para ele sair da área de risco. E nesse primeiro deslocamento, veio o ataque do barão. O senhor não teve medo e entrou no mar para salvá-lo. Inclusive tinha um repelente de tubarão, o senhor não estava com ele. O que é que passa na sua cabeça? Eu não estava com o repelente. Como o meu intuito foi fazer a prevenção de que ele sair, não teria nem por que eu voltar para pegar o chachil. Porque o próprio fabricante, ele informa que é ineficaz em ataque de tubarão, na hora que tiver que ser o ataque. Ele é mais que para prevenção. E na situação de ataque do barão, de imediato, temos que tentar conter hemorragia. Na hora da adrenalina, a gente não pensa muito o risco que nós estamos correndo, a situação que a gente está passando ali de risco. Então, o nosso pensamento de imediato é retirar a vítima do mar e prestar o dinheiro de socorro. O senhor acha que foi herói? Ficou muito aqui sim. Eu acho que eu fiz uma obrigação. Eu, como bombeiro, como profissional, eu acho que eu fiz meu serviço. Eu fiz meu serviço e graças a Deus, eu consegui retirar, aí ele foi socorrido com vida, mas infelizmente ele veio aparecer. Mas eu acho que o meu serviço, eu sou pago para isso, né? Para fazer salvamentos e orientar e guardar a população. O senhor participou do resgate do rapaz em abril. É muito diferente, foi muito diferente um episódio de outro. Foi porque essa vítima estava um pouco mais distante do mar e a gravidade das lesões desse jovem foi muito maior. E hoje, já do papo, não é?